Ih, morreu. Que isso, Nicolai? Ah, cheguei longe, né? Tá bom, até. O Jonas, vai, Nicolau, traz esse Natal. Vai, Nicolau, pega na minha mão. Vai, Nicolau, pega na minha mão. Tá cá, porra. Vai pelo atalho do bar. É, eu acho que é melhor, man. Depois eu fiquei pensando nisso também. Acho que pelo bar era mais safe. Esquece! Ai, Jesus, vamos lá, vambora, vambora. Vamos ver agora onde eu chego. É, era melhor ter pego o outro lado, né? É que dos dois lados tem o Nemesis. Daí, tipo, no outro tem um lugar bem estreitinho. Daí eu não sei se eu ia conseguir chegar ali. Se eu ia conseguir passar por ali por causa do Nemesis, né? Mas... Mas... Vamos tentar de novo. Tente outra vez, já diria Raul Seixas, né? O cachorro, tipo... Caguei. Caguei desse cara. O doguinho desistiu, né, Edu? O que é isso? Tá, vamos. O Franz tá parecendo a Carminha com essas caretas. Ai, que bom, eu acho a Carminha maravilhosa, então tá bom. Sai! Sai de mim! Ai, tomei na fuça. Toca pro inferno, motorista. Gente, a minha mão tá suando. Oi, Marcelo. Boa noite, Moni, vindo Flow, podcast incrível. Ai, muito obrigada. Que bom que você gostou, fico feliz em saber. Oi, galera. Tudo bom? Tudo papo? Deixa eu passar. Ah, os super chats, eles não enchem a barrinha, Bruno, porque a barrinha é só o LivePix, entendeu? Que enche a barrinha. É por isso. É o sistema do LivePix que é por aquele QR Code aqui embaixo. Ou o endereço que tá no comentário fixado, né? Ai. 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 Sai Sai de mim Nossa, aqui tem muitos zumbis Ai, ai Eu não sei se eu vou conseguir Porque tem muitos zumbis Tem 40 segundos só Sai Sai da mim Ui, ui, ui Meu Deus Caralho Mano, eu tô com os braços mole, velho Pô, eu achei que eu não consegui dar, mano É ranking F de foda, hein Caraca, mano, eu tô com os braços mole, gente Todo estrupiado, mas chegou, né, Thiago? Exatamente Não importa, chegou, chegou chegando Caraca, mano Gente, ó Olha como é que eu tô Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau